Bom, nessa leção a gente vai trabalhar com uma peça, e a gente vai inserir uma peça dentro da peça. A gente vai mover e vai posicionar essa peça com a ajuda de alguns recursos. Eu vou abrir a peça, no qual vocês tem no arquivo de treinamento. Bom, como é feito isso? Eu vou inserir uma peça aqui, é tipo uma orelhinha. Eu venho aqui no recurso peça, essa orelhinha aqui, corpo ferramenta. Eu vou soltar ela aqui em qualquer lugar da minha área gráfica. Aí apareceu isso aqui. Bom, eu tenho que posicionar essa peça aqui. Veja como ficou minha árvore. Geralmente essa geometria é uma geometria importada, ela não tem referência, não tem árvore de projeto. E essa é a minha peça principal, essa aqui. Só que agora eu tenho que fazer o que? Eu tenho que fazer que essa parte, essa peça seja parte de um todo. Que observe, eu tenho dois corpos sólidos, eu quero mesclar em um. Porém eu quero posicionar essa peça. Ela pode ser um componente externo, como se fosse uma montagem ou uma soldagem. Bom, como eu vou fazer isso? Eu tenho um filter aqui, chamado mover ou copiar. O corpo sólido que eu desejo mover é esse aqui, é essa orelhinha. Cliquei nela e agora eu vou adicionar posicionamentos. Clico na face e clico nessa face. Observe, ficou antilinhado. Eu aplico o alinhamento e agora alinhou a minha face. Adicionei o primeiro posicionamento. Agora tem outro posicionamento que eu tenho que prender ela, dessa face juntamente com essa. Pronto, adicionei um outro posicionamento. Por final, eu tenho um posicionamento dessa face com essa face. Adicionei com o primeiro meu canto da tela. Observe, ele não mesclou ainda, só que ele está com esse dente, ele está grudado. O que vai acontecer agora? Eu vou usar recursos de padrão e espelhar. Espelhar é o seguinte, eu vou... Que recurso que eu tenho que espelhar? É um corpo que eu tenho que espelhar. Seria esse cara aqui. Em relação ao que que eu tenho que espelhar? Em relação ao front plane. Confirmo no mirário gráfico. Pronto. Agora, o que que eu vou fazer mais? Eu vou espelhar novamente. Espelhar em relação ao que? Não é um recurso, é um corpo sólido. Eu vou clicar aqui no espelhar, vamos ver se ele aceita. Ele não aceitou. Vamos ver se eu consigo aqui. Esse cara aqui e esse cara aqui, vamos ver se ele aceita. Aceitou. Bom, agora eu vou espelhar em relação aqui, a right plane. Pronto. Mesclar sólidos. Vamos tentar mesclar. Não deu certo. Confirmei na minha árvore. Prontinho. Vamos tentar mesclar aqui através do comando combine. Vamos ver se ele vai funcionar. Eu vou colocar tudo que tem em comum, ou vou adicionar. Ele aceitou. Agora tudo é um corpo sólido. Ele não aparece mais aquela árvore de corpo sólido aqui. Por exemplo, vamos ocultar o combine. Vou ver se ele aparece. Ocultamos o combine, ele aparece todos os corpos sólidos formados a partir dessa peça. Então assim, o principal objetivo dessa lição é quando você tem uma geometria importada, você pode usar ela e inserir no teu ambiente de peça. Se ela é muito complicada para desenhar, você já tem ela pronta. Então aí, vamos lá. Obrigado.